Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Planeiros Brasil e hoje falando um pouquinho sobre Azuri ou Azuri, do jeito que você chamar ele vai entender, a gente vai mostrar como é que você vai criar então a sua primeira conta, porque a gente sempre fala muito sobre esse cara nas nossas palestras, em alguns vídeos aqui no canal, a gente cita ou mostra alguma coisa que utilizamos na Azuri, então a gente vai criar e mostrar para você como é que você cria a sua conta para que nos próximos vídeos ou palestras que você possa estar participando dos Planeiros que a gente falar de Azuri, você já está sabendo do que a gente está falando e lógico, lembra de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, verifica se o sininho está ativado, porque muita gente tem falado não estou recebendo notificação, então vê aí no cantinho da sua tela se está ativado o sininho e lógico, dá um like aí no vídeo já para ajudar a subir e mais pessoas poderem conhecer esse conteúdo. Também convidando você para os nossos cursos presenciais que acontecem no meio de setembro, outubro, novembro, já tem uma grade lá no Simpla, o link está aqui na descrição do vídeo, assim como o link também do nosso grupo do Telegram que já tem mais de 1.500 pessoas e muita gente está o dia todo tirando dúvidas, eu sempre que posso estar lá também ajudando o seu e o Rui, beleza? Então ó, depois da vinheta a gente volta falando sobre Azur. Então pessoal, já estou aqui no site da Azur, azur.microsoft.com Aqui a gente tem as duas opções, tá? Uma de criar uma conta gratuita e também se você for aqui nesse outro carinha, azur.microsoft.com barra PTBR, né? Free Students, esse site aqui, você também tem uma conta para estudantes, tá? Diferença desses dois caras, na conta para estudantes você vai ganhar um crédito de 100 dólares que você pode utilizar por 12 meses, tá? Os mesmos 100 dólares aqui você pode utilizar por 12 meses, você ativa esse cara e você não precisa informar um cartão de crédito. Nessa outra conta aqui, simplesmente indo em conta gratuita, você vai ganhar aí um crédito de 750 reais, que esse crédito vai valer por 30 dias, mas você tem outros serviços aí por 12 meses que podem ser utilizados, como algumas VMs bem mais simples, lógico, armazenamento num banco SQL Server, armazenamento de blob, Azur Cosmos DB aí, até 400 unidades solicitadas, algumas outras coisas que são sempre gratuitas, como toda a parte de Chief Directory, serviços de aplicativos aí, até 10 aplicativos webs disponíveis, DevTest e uma série de brincadeiras aí que você tem gratuito, lógico, alguma limitação ali mensal que você pode utilizar. A gente vai criar essa conta gratuita aqui, certo? Porque para estudantes eu precisaria ter o e-mail de uma faculdade para utilizar isso aqui. Então, se você tem o e-mail da sua faculdade, você pode ir lá no Estudantes e ativar ela, sem precisar informar um cartão de crédito, tá? Esse cartão de crédito, ele só vai ser utilizado depois que acabar seus créditos, isso, lógico, é avisado para você quando acaba esses 30 dias trial ou os créditos de 750 reais, você consegue usar aí para fazer muita coisa legal, se você souber aí, lógico, parar os serviços, e depois a gente vai mostrar isso aí com mais calma. Então, eu vou, início gratuito, e eu preciso ter uma conta Microsoft, no caso, ou uma Outlook, ou utilizar um e-mail, um e-mail empresarial, tá? A melhor opção seria utilizar o meu e-mail empresarial para facilitar aí as integrações, principalmente nossas integrações direto com o portal do Power BI, certo? Eu vou criar aqui, no caso, uma conta com o e-mail que eu criei, planilheirosaz.outlook.com.br Um e-mail, whatever que eu criei, tá? Vou entrar com o meu... Então, ele vai me pedir a região, o país e tal, e o endereço do e-mail, planilheirosaz.hotmail.com.br ou outlook.com.br Telefone, vou colocar um telefone aqui, genérico, sei lá, acho que o ideal é que você coloque o seu para receber notificações até de quanto estiver perto de expirar aí os seus créditos, certo? CNPJ, é... algo que não é obrigatório, tá? Vou mandar avançar. Eu pedi para ele mandar um SMS para mim, posso validar por SMS, validar por cartão ou contrato. Eu vou pedir aqui, no caso, para ele mandar um SMS para mim, certo? Vou colocar meu telefone, vai... não vai aparecer aqui. Eu vou pedir para ele mandar, nesse momento, volto já quando ele validar. Então, já recebi aqui meu código, vou mandar verificar. Ele vai me pedir aqui também, então, meu cartão de crédito. Eu vou informar os dados do meu cartão e a gente volta também, depois que eu informar meus dados. Pronto, ele terminou de validar, então, meu cartão. Vou marcar as opções aqui de concordar, contrato e assinatura. Essa opção aqui de baixo não é obrigatória, mas eu vou marcar também, que eu quero receber as informações, dicas e ofertas. E vou me inscrever em uma conta gratuita do Azure. Então, pronto. Terminou de validar aqui essa informação, acessar o portal. Posso selecionar aqui um horário também, terminar algumas coisas de concluir registros, mas eu quero simplesmente acessar o portal. Para mim, já está ok. Beleza? Recebemos aqui, a gente tem a possibilidade de iniciar o tour, ou talvez mais tarde. E ele já me diz aqui, eu vou dar talvez mais tarde. Ele me deu uma mensagenzinha aqui, 750 reais de crédito restante, assinatura avaliação gratuita, tem um crédito restante de 750 reais. Então, a gente ainda consegue brincar bastante, com bastante coisas. E aqui do nosso lado direito, tem aqui todas as opções favoritas, ou a gente pode procurar um recurso aqui em cima, como um recurso bem legal, que é o Power BI Embedded. A gente poderia criar aqui, Power BI Embedded, um SQL do Azure, ou um serviço cognitivo, que é um cara legal para a gente criar aí, talvez, numa próxima aula. E hoje eu vou mostrar também para vocês, quero mostrar para vocês e deixar esse link, esse videozinho é super rápido, muito para mostrar aqui, como é fácil de criar uma conta da Azure. Então, sem horrores, nos próximos vídeos, com certeza, a gente vai mostrar aqui um pouquinho, dos serviços cognitivos, que a gente vai mostrar como é que a gente faz análise de sentimento, utilizando o Azure. Eu vou mostrar, deixar um link aqui para vocês, que é esse link aqui, link esse carinha aqui, Azure Fundamentals. se você botar no Google Azure Fundamentals, ou no docs.microsoft.com, learnpaths.azurifundamentals, o link a gente vai deixar também na descrição do vídeo, você tem uma série de possibilidades de aprendizado, do Azure, do serviço da Azure, e que isso aqui vai já te dar, uma boa carga para você fazer, a certificação AZ-101, que é a certificação de introdução, ao Azure na Microsoft. Então, aí, nos próximos vídeo-aulas, com certeza, a gente se encontra para falar sobre utilização de serviços da Microsoft no Azure. Lógico, a gente vai falar de serviços cognitivos, não essa semana, que essa semana a gente vai falar sobre um carinha que eu mostrei nos grupos, que vai ser super legal, um vídeo sobre um gráfico de barras com um eixo lá totalmente diferente de um eixo padrão de datas. E aí, pessoal, então, espero que você tenha curtido o vídeo, deixa teu like, se inscreve se você ainda não está inscrito, ativa o sininho, e hoje é sábado, né? Sou nem obrigado. Falou! E aí, pessoal,